Segundo o presidente, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça trabalharam em 500 propostas durante o ano de 2018. Entre as matérias aprovadas estão 80 projetos de lei e 47 propostas de emenda à Constituição. Edson Lobão destacou a PEC que tornou o crime de estupro imprescritível, as reformas trabalhista e da Lei de Execução Penal, a Lei de Abuso de Autoridade e a aprovação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública, além das sabatinas do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd. É uma gestão democratizada. Podemos apreciar com detalhes a legalidade, a regimentalidade e a constitucionalidade das matérias que aqui tramitaram ao longo de 56 reuniões. Os senadores da Comissão aprovaram um relatório sobre a Política Nacional de Segurança Pública, escolhida no início do ano como ação do governo a ser analisada. Após várias audiências públicas, o relator fez um diagnóstico da segurança pública atual e sugeriu medidas legislativas para ampliar a competência de Estados em matéria penal e processual penal, a revogação do Estatuto do Desarmamento e a reestruturação do modelo de policiamento brasileiro. O nosso relatório com certeza é uma ferramenta que o governo tem que agir duro. Se a gente quer resolver a questão de segurança pública, não devemos fazer nada paliativo. Chamar a Força Nacional para ir no Rio de Janeiro quando o bandido invadiu o morro. Nós temos que fazer uma força dura, permanente, que hoje nós temos um estado de guerra. E não fazer uma ação paliativa de vez em quando. E não fazer uma força dura, permanente, que hoje nós temos um estado de guerra.